O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam aí das respostas do senador Rogério Marinho, que é candidato à presidência do Senado e segundo o PL, segundo muitos deputados e segundo alguns estudiosos da política, disse que ele será eleito presidente da Casa Maior. Caso seja, a gente pode sim ter uma normalidade aí no Brasil, né? Não vamos ter tanta coisa somente da esquerda passando a desapercebido como se não houvesse leis, né? Que é o que eles estão tentando fazer aí. Não é justo que tenhamos o Pacheco de novo como presidente do Senado. Não tem nenhum cabimento, né? Que Deus haja aí a favor do povo brasileiro e que o Rogério Marinho seja eleito. Eu vou encerrando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, você que ainda não é inscrito. Ajude aí o nosso canal a crescer e deixe também o seu comentário, beleza? Valeu, fiquem todos com Deus.